Neste momento convido o vereador Ney Burger para fazer a entrega da moção congratulatória número 088 barra 2022 ao senhor Ricardo Alexandre da Silva França. Ricardo Alexandre da Silva França, filho de Cristina da Silva e Fernando Carlos, é natural de Divinópolis. Nasceu no dia 30 de julho de 1995. Logo cedo, sempre esteve relacionado ao esporte. Começando dentro do ambiente escolar, que foi seu primeiro contato com algumas modalidades esportivas. Estudou no Centro Técnico Pedagógico, CETEP, e lá deu início ao handball, através do professor Rogério. Com o passar dos anos, o gosto pelos treinamentos se tornou uma profissão, então resolveu cursar Educação Física. Cursou licenciatura e também bacharel. Logo após, foi contratado pela Escola de Esportes, RASA, onde conseguiu alcançar seu maior feito enquanto professor. Ser a segunda melhor equipe escolar do estado todo na categoria masculino e terceiro na categoria feminino. Conquista que não tinha alcançado como atleta, tendo em vista que nenhuma equipe de handball da cidade chegou tão longe no GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. No último final de semana, um destaque, foi campeão na categoria feminino e segundo colocado na categoria masculino do campeonato regional disputado em arcos. Tão jovem e com este histórico tão bonito na área esportiva, incentivando outros jovens. Hoje, Ricardo Alexandre da Silva França recebe esta moção congratulatória em reconhecimento por todo esse trabalho, das mãos do vereador Ney Burghe. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. Primeiramente, eu queria agradecer a homenagem pelo Ney Burghe, que reconhece o nosso trabalho, reconhece o nosso projeto, que há alguns anos o Roberto Carneiro, junto com a Escola de Esportes Raça, vem executando. Queria agradecer também a pessoa do Marcelo, que está lá no fundo, que foi um mediador para que essa homenagem acontecesse. Mas, primeiramente, também, sem essa galera aqui, sem a turma, sem a minha equipe, essa homenagem não seria possível. Então, eu queria agradecer a todos os meus atletas que estão aqui presentes. É uma turma bem grande, hoje eu tenho em torno de 150 atletas praticando handball lá no Colégio Roberto Carneiro. E quero fazer um pedido também aos senhores vereadores, que reconheçam mais o esporte da nossa cidade. Isso é carente. A gente está indo agora para a competição, a maior competição dentro do Estado, que é o Campeonato Mineiro de Handball. Não sei se é do conhecimento dos senhores, mas sem apoio nenhum de prefeitura, sem apoio nenhum de vereadores. Isso faz necessário. Vejo a educação sendo homenageada, fico muito feliz. E o nosso esporte ficando aquém. Temos muito talento aqui em Divinópolis, muito talento a ser reconhecido. E não é somente no plenário da câmera, não. A gente precisa se ter de reconhecimento fora daqui, porque os valores são altos. E muitas das vezes, quem são os patrocinadores são os pais. São os pais dos nossos alunos que patrocinam essas viagens. Que são caras, não são baratas, não. Hoje, em média, de torno de 6 mil reais, para a gente estar participando do Campeonato Mineiro de Handball. E a nossa escola, o nosso colégio vai participar. Porque a gente briga e a gente acredita que o esporte é um caminho. Então, eu queria agradecer e fica aqui a minha imensa gratidão a todos vocês. Muito obrigado.